Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal, meu nome é Elvia Teodoro, esse aqui é o canal do Blog da Vida Negra e hoje a gente tem convidada Olá pessoas! Eu sou a Kelly do Beleza Black Power Vou colocar aqui o link pra vocês se inscreverem e assistirem o vídeo da Kelly também E uma coisa que eu admiro muito na Kelly é o humor de Kelly Que é uma pessoa engraçada, que não reconhece que é uma pessoa engraçada Como? Quem que eu sou mesmo? Lula Mulusko Ah, eu pergunto Eu acho que vocês lembram daquele meme do Lula Mulusko na janelinha, assim, o Bob Esponja lá embaixo brincando com o Patrick, sou eu E aí eu vi a tag, pelo menos, né? Essa tag eu vi no canal da Blogueirinha de Merda Eu falei no meu Instagram que eu vi isso no canal da Blogueirinha de Merda E a minha amiga me mandou assim Que blogueira, amiga? Eu falei, gente, não tô mandando direta pra ninguém, não Tá? Eu postei lá no Instagram de pra algumas pessoas me mandarem os problemas existenciais da vida dela Nós vamos tentar fazer você chegar no lado bom Que são problemas difíceis de ter lados bons, mano As pessoas capricharam Então vamos começar Vamos começar por um problema da Clarice A Clarice, o problema dela é Não era eu no útero da Beyoncé O que que tem de bom nisso, gente? Não dá Qual que é a segunda opção? Não existe Pelo menos você tem saúde? Tá O que que tem? Fala Vamos seguir O próximo problema é da Thalita Barbosa Meus pés são muito ressecados Eu ia falar, não, pelo menos que você tem pés Mas o vídeo é um vídeo de um pouco Pelo menos Sei lá, você pode usar Melissa Que não é uma coisa tão boa também Que surpa, é pra caralho Aí vai mudar a casa É, vai ficar molhadinho ali de sua obra Pelo menos você pode usar Melissa Que ali ó Da Clarice também Eu namoro à distância Pelo menos você namora, né amiga? E aí agora é sério Porque não tá fácil pra ninguém Namorar não tá fácil A idade vai chegando A gente vai A gente vai ficando menos exigente E tal Distância O que que tem, né? É um avião O que que é a distância hoje em dia Na era tecnológica? Se a gente for pensar, por exemplo Que se eu namorar alguém no centro de Belo Horizonte Eu levo uma hora e meia pra outra pessoa Num avião você leva 40 minutos por vídeo E aí Pois é, a distância é muito relativa Distância é um negócio relativo Pode ficar na mesma cidade Mas Tá muito longe É, esse é um problema grave Gosto de homem Gravíssimo Que eu não consegui esperar até hoje Infelizmente É, pelo menos Ah, você não tem Não tem É tipo do meu ser lá, gente O que que tem de bom nisso? Sentimos muito por você É, a gente sente de verdade A gente também sente Compartilhando a mesma dor Mesmo sofrimento Infelizmente Sentimos muito por você Não tem pelo menos nesse caso Não E por último Não sou a Anitta É Temos outro problema Gravíssimo Que foi a única pessoa que ganhou dinheiro em 2017 no Brasil Exatamente Mas assim Ó, mas assim Você não é Anitta Mas É, meu Deus Pelo menos Pelo menos É o meu Michel Temer É um pouco positivo Mas é difícil, querida Nessa altura do campeonato Né Vamos pensar No país No país como tá Pelo menos É o seu Michel Temer É ó Eu sou a Anitta Mas eu sou o Temer 10, 10 O cara mais odiado do país Tá tranquilo Gente, é isso A gente espera a queda desse negócio Mas arrasou Adoro morro de Kelly, gente Adoro morro de Kelly Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui Vamos lá no canal da Kelly Que tem muito vídeo bacana lá Pra vocês poderem curtir Se divertir Vou deixar aqui o link do vídeo dela Que eu acho super engraçado Pra você assistir Calma, eu não vou Com o transporte Só que eu morri de rir Eu morri de rir Meu amor é super exigente Tá bom? É isso Se inscreva no canal Like no vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de seguir a Kelly Lá no canal E em todas as redes sociais Beijo Tchau, tchau É sério As pessoas já estão tão Sabe? Já tem um vivaz De rir É Tão de De rir Um padrão de metodórios Que já acho que as crianças Um padrão de metodórios De treta Que ela falou Ai Laves Tá Eu te perdoo por isso Tchau Tchau